Música O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer, Vieira e deputados estaduais estiveram no Tribunal de Contas dos Municípios. A visita de cortesia foi para estreitar ainda mais as parcerias com a Corte. Os parlamentares foram recebidos pelo presidente Joaquim de Castro, o vice Daniel Goulart, conselheiros e procuradores. O TCM tem auxiliado a Assembleia em comissões parlamentares e o Legislativo disponibilizado espaços na TV para divulgação de informações do Tribunal que interessam os municípios. Os parlamentares ressaltaram a importância do TCM. Estabelecer essa parceria entre a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas dos Municípios, visando o fortalecimento dos municípios e principalmente resguardar os prefeitos, as câmaras, para que eles possam entregar um serviço de qualidade nos municípios goianos. Estamos abertos sempre ao diálogo e fortalecer que essas parcerias cresçam ainda mais nesses próximos dois anos. O TCM sempre deixou também as portas abertas para a Assembleia, para os prefeitos em termos de orientação, de buscar soluções. Viemos aqui para nos colocar à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios e construirmos cada vez mais essa parceria, essa aliança, para que nós possamos aí, junto com os nossos prefeitos, desenvolver também o nosso Estado. Às vezes as prefeituras, principalmente as menores, não têm a condição de ter uma assessoria jurídica que possa dar essa orientação devida e correta. E o Tribunal de Contas dos Municípios tem feito e feito muito bem esse papel de orientação. Nossa especialidade aqui é lidar com o varejo da administração pública. E isso faz com que as contas sejam melhoras analisadas e quem ganha com isso é o cidadão. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.